Abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, abençoado, eu sinto muito, eu me conecto agora com a energia divina que habita em mim, e eu sinto ela curando todas as minhas dores, limpando todos os meus traumas, saudando todas as minhas dívidas, revelando todas as respostas, me trazendo paz, sabedoria, saúde, amor, prosperidade e alegria, e a coragem para seguir meus sonhos, e viver minha jornada mágica e abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu te amo, abençoado, saudando todas as minhas dívidas, revelando todas as respostas, me trazendo paz, sabedoria, saúde, amor, prosperidade e alegria, e a coragem para seguir meus sonhos, e viver minha jornada mágica e abençoada, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, me conecto agora, me conecto agora, com a energia divina que habita em mim, e eu sinto ela curando todas as minhas dores, limpando todos os meus traumas, saudando todas as minhas dívidas, revelando todas as respostas, me trazendo paz, sabedoria, saúde, amor, prosperidade, alegria, e a coragem para seguir meus sonhos, e viver minha jornada mágica e abundante, abençoado, eu sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, eu me conecto agora, com a energia divina que habita em mim, e eu sinto ela curando todas as minhas dores, limpando todos os meus traumas, saudando todas as minhas dívidas, revelando todas as respostas, me trazendo paz, sabedoria, saúde, amor, prosperidade e alegria, e a coragem para seguir meus sonhos, e viver minha jornada mágica e abençoada, sou grato, eu te amo. Legenda Adriana Zanotto